De Paraná tem uma loja especializada e totalmente equipada para a capital da moto do nosso país E o nome é Top Motos Só na Avenida Marechal Ondon, no bairro 2 de Abril, o endereço já tem 6 anos E no segundo distrito tem Top Motos na Maringá, entre T3 e T4 E promoção é clara, é o que não falta Preste atenção Gente, o retrovisor dos modelos Titan, BIS e YBR por apenas 18 reais o par É para arrebentar com a concorrência, não esquece Retrovisor dos modelos Titan, BIS e YBR por apenas 18 reais o par Baú para moto de 33 litros, esse é bem espaçoso 158 reais a vista Kit de transmissão aço 10, 45, 55 reais Vamos falar também da oficina, que tem mecânicos especializados, treinados E é claro, com muita responsabilidade Equipamentos modernos, traga sua moto para uma avaliação e também um orçamento Endereço, telefone está na tela, a gente repete para você Avenida Marechão, Rondon, no 2 de abril E também na Maringá, entre T3 e T4 Aberto de segunda a sábado Telefone do primeiro distrito, 3423 8565 E no segundo distrito, 3421 0058 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 E no segundo distrito, 3421 0058